Barabang é a terceira maior cidade do Camboja e está se tornando o centro industrial e financeiro do país. Apesar do crescimento econômico acelerado aqui, muitos residentes enfrentam pobreza, falta de saúde básica e desafios sociais. A Igreja Adventista do sétimo dia em Barabang enxerga estes desafios como oportunidades para tornar a vida das pessoas melhor. E a oferta missionária ajuda a tornar isto possível. Por meio das necessidades das pessoas, queremos ensinar para elas a terem um estilo de vida melhor, como Jesus nos mostrou, e assim encorajá-las a aprenderem sobre Cristo. O pastor Shen e sua esposa Abigail são missionários interculturais e gerenciam o Centro Essencial de Vida em Barabang. Quando eles chegaram ao Camboja, descobriram que o maior desafio em operar o centro era não falar em a língua local. Eles não se intimidaram, encararam o desafio e começaram a aprender. Enquanto isso, missionários locais e pastores se apresentaram e, de forma voluntária, começaram a oferecer serviços no Centro Essencial de Vida em Barabang. Abrimos o Centro para servir a comunidade de Barabang, com restaurante, clínica de saúde, clínica odontológica e academia. Há um programa de línguas e também aulas de música. Até que Jesus venha, preencheremos esta grande comissão, compartilhando o Evangelho nessa cidade e nesse país. Em 2018, a oferta missionária ajudou a construir este centro. Graças à sua oferta, estes programas se tornam possíveis. Desde que foi aberto ao público, este local em Barabang tornou-se um centro da comunidade. Aqui as pessoas vêm aprender, brincar e fazer amigos. Os pais, na escola de música, estão realmente empolgados com o centro. Eles amam as instalações e gostam de mim como professora. Eles veem os seus filhos participando desta educação cultural que não é oferecida em lugar algum do Camboja. E até onde eu sei, esta é a única escola de música da cidade. O centro é um local onde as pessoas podem ver o amor de Jesus. Durante a construção do edifício, missionários começaram a conversar com as pessoas locais, fazendo amizades e falando de Jesus. Quando o centro abriu, diversas pessoas de Barabang foram batizadas. Agora, todos fazem parte da equipe que está alcançando mais pessoas nesta cidade. Esse lugar me dá a oportunidade de conhecer Jesus. Eu aprendi sobre Cristo por meio do amor e do cuidado das pessoas deste centro. O trabalho do Centro Essencial de Vida em Barabang está apenas começando e já tem muitos frutos. Vamos orar pelo pastor Chen e sua família e por todos os missionários de Barabang que estão impactando esta cidade. Obrigado por tornar projetos pessoas como este possíveis ao ajudar com a oferta missionária a cada trimestre. Muito obrigado! Que Deus o abençoe! A CIDADE NO BRASIL